A decisão que prorrogava o auxílio emergencial aos amazonenses foi suspensa pelo vice-presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, o desembargador federal Francisco Betti. A medida atende a um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União contra a prorrogação do benefício no Estado, que foi uma decisão tomada por um magistrado da Justiça Federal do Amazonas. Para o desembargador, a decisão da prorrogação do benefício não compete ao juiz de primeira instância. Essas e outras notícias você confere com detalhes no realtime1.com.br.